E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSmart, finalmente chegou o tablet que eu estava esperando para fazer vários setups aqui para o canal. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores tablets que eu já utilizei ultimamente, nesses últimos meses. Ele tem 12 polegadas, é um tablet enorme com 2K de resolução. A gente tem aqui 12 GB de memória RAM, onde a gente pode expandir para 24 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno. É um tablet muito bonito, então vamos aqui conferir junto comigo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Caso tenha interesse, compre esse tablet, o link vai estar na descrição do vídeo. Ele está com promoção muito boa, eu vou já mostrar aqui para vocês. E cara, é um tablet incrível, tá? Já gostei demais, já estou utilizando ele já tem um tempinho, tá bom? Então vamos lá tirar ele aqui, olha só a capinha dele aqui, mano, uma capinha bem bonita. Então vou mostrar aqui para vocês os acessórios que vêm aqui na caixa. A gente tem um carregadorzinho de 18 watts de potência, tá? A gente tem aqui os manuais do tablet, onde vêm os manuaizinhos, acho que ninguém não lê, tá bom? Mas já tem aqui. A gente tem a chavinha rejetora aí para o nosso chip. A gente consegue pôr dois chips ou um chip e um cartão de memória nesse tablet. E a gente tem aquela famosa canetinha onde a gente pode escrever, desenhar, então isso ajuda muito. Eu vou até deixar aqui para a gente mexer no tablet com a canetinha. E aí, ó, cabozinho de dados USB-C para USB-C, tá? Então isso aqui é bem legal também. Então só vou organizar aqui para eu já mostrar o tablet para vocês. Já estou aqui com o tablet em mãos, tá? Ele já vem com essa capinha aqui muito bonita, tá? Essa capinha aqui na cor azul. Eu já estou utilizando já tem uma semaninha, eu até já arranhei aqui um pouquinho a capinha. Mas já vou mostrar como é que é a traseira desse tablet, cara. É uma construção muito boa. A gente tem a construção dele de metal, tá? E olha só como é que é esse tablet aqui, ó. É um tablet muito bonito. Olha só aqui na câmera. A gente tem tipo como se fosse mostrando aí os circuitos do tablet. Olha só que bonito. É muito bonito esse detalhe. Olha só o botão power como é que é do tablet. Eu acho muito da hora quando vem tablet e smartphones com esses detalhes aqui no botão power, no botão de volume, porque realmente fica diferenciado. E olha só. Aí a gente já tem aqui o botão power, botão de volume, o microfone, tá bom? Aí a gente tem aqui outro microfone. Aqui na lateral a gente tem a entrada tipo C e as coluninhas aqui, as saídas do alto-falante, né? E olha só que bonitinho, mano, as saídas do alto-falante. E a gente tem aqui o slotzinho para o chip. Deixa eu ver. Eu tenho uma chavinha aqui já, que eu já vou tirar para a gente conferir aí. Isso aqui é bem legal, onde você pode pôr os seus chips aí, ó. Um chip e... Dois chips ou um chip e um cartão de memória. Então isso aqui é muito bom para quem trabalha. Tem que levar o tablet para a rua e então você já vai conseguir estar utilizando ali os seus dados móveis. Aqui na lateral a gente não tem mais nada. Aqui a gente tem mais uma coluna de alto-falantes. Então são quatro alto-falantes. Então agora eu vou ligar aqui o tablet para vocês. E olha só, galera, o tamanho da tela desse tablet. 12 polegadas, 2K de resolução, uma tela IPS LCD, tá? Eu pensei que era AMOLED. Assim que eu peguei, eu falei, caraca, que tela sensacional. Mas não, é uma tela IPS LCD de excelentíssima qualidade. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estava assistindo sábado aí o UFC aqui nesse tablet, cara, para consumir mídia, para jogar. Vocês vão já ver, a gente vai testar GameSpec, Free Fire, Asphalt 9 aí. Vocês vão conferir como é que é a qualidade da tela, o som do tablet é realmente sensacional, tá bom? Então vamos aqui para a ficha técnica rapidinho desse tablet. Vamos aqui para o painel inicial. A gente tem aqui o processador, o MediaTek Helio G99, que vai dar conta de rodar todos os jogos, tá? Com uma certa fluidez, vocês vão ver aí, realmente fica muito bom. Como eu falei, eu vou montar vários setups com esse tablet aqui no canal, então se inscreve aí, a galera gosta muito. Setup imobilador, setup com controle, mano, vai ser sensacional. Eu estava só esperando esse tablet chegar para a gente montar, porque vai ficar bem bonito aí de jogar e tem um setup da hora. A GPU gráfica Amali G57MC2, 12 GB de memória RAM, onde você pode expandir, como eu falei para vocês, a memória com mais 12 GB, tá bom? Então podem ficar tranquilos, a gente tem 256 GB de armazenamento interno. O sistema é o Toda Okitel, um sistema muito limpo, um Androidzinho, já vem com Android 13, tá bom? Então agora eu vou aproximar mais para vocês para a gente testar um pouco das câmeras e também do desempenho desse tablet aqui. E antes da gente rodar alguns jogos, eu queria mostrar o preço desse tablet. Ele está custando agora R$ 1.058,00, geralmente o preço dele é R$ 2.645,00. Eu acho que por conta aí da promoção do 11 do 11, olha só, vocês podem ver que tem cupom também para R$ 1.50,00, R$ 150,00, né? Você vai ter um desconto aí. Por conta dessas promoções, o tablet está bem barato. Eu não sei, galera, se o estoque dele vai ser aqui no Brasil ou no AliExpress, mas pelo preço que ele está custando agora, eu acho que por conta aí de alguns impostos, ele botaram esse preço para vender o tablet, tá? Então realmente está muito legal, você vai economizar R$ 1.500,00. Sem dúvida nenhuma esse aqui foi um dos melhores tablets que eu já usei, se não o melhor nesses últimos meses. Eu estava esperando ele aí para fazer vários setups, então vai ter muita coisa bacana com esse tablet, tá? Então o preço dele está muito bom, é um excelente custo-benefício. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês comprarem caso tenha interesse. Eu não sei se ele vai ter o estoque aqui no Brasil ou vai vir do AliExpress, vocês vejam aí na descrição do vídeo a questão aí dos impostos, tá bom? Eu não fui taxado no meu, só que ele demorou tipo um mês e meio mais ou menos para chegar, mas eu não fui taxado, não sei o porquê. Os caras não taxaram o tablet. Provavelmente eles abriram lá o pacote, viram direitinho, porque ele estava meio que com as fitas, sabe, na embalagem, acho que eles abriram lá, mas não, taxaram não esse produto, tá bom? Então só passando para vocês essas informações, link na descrição do vídeo. Cara, excelente tablet, excelente tablet mesmo. Pelo preço que ele está custando hoje, vale super a pena. E ó, vai até o dia 17, esse preço aí, até dia 17 de novembro. Então link na descrição por mil reais, não tem para ninguém, mano. Esse aqui é o melhor tablet para você comprar por esse preço aí. Já posicionei aqui o tablet melhor para vocês conseguirem ver, então vamos abrir aqui um Genshin Impact, tá? Vamos abrir aqui o Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados aí que a gente tem na Play Store, tá? Se não, o mais pesado, né? O Genshin Impact é um jogo bastante pesado, tá? E olha só, vai carregar aí. Iniciando o jogo, bem-vindo. Já falou o meu nome, cara. Vou entrar aqui bem rápido. Vamos aumentar aqui. O alto-falante é bem bom desse tablet, tá? Como eu já falei para vocês. Cara, sempre que eu entro aqui no Genshin Impact, tem que baixar alguma coisa, cara. Sempre que tem que entrar aqui, tem que ter alguma coisa para baixar. Então assim que baixar aqui, eu volto com vocês. Então galera, já estamos aqui no Genshin Impact. E olha só, cara. Como é que está aqui as configurações, ó. Configurações, os gráficos, olha só. Alguns no médio, outros no alto, tá? E o alto FPS tudo no máximo, que é o 60 FPS. Vamos jogar aqui um pouquinho para vocês verem aqui como é que está o jogo Genshin Impact. Olha só a qualidade para você jogar o Genshin Impact, mano. Olha só. Bem da hora, tá? É um jogo realmente muito bom. Olha, já chegou... Ah, meu irmão, já era para você ir. A gente vai aqui. Olha só. Espero que esteja virado pegando bem para vocês verem. Cara, tá alto para caramba, mano. Os alto-falantes deles são muito bons. Ah, já era, ficou bom. Calma, calma. Ah, se eu não me engano, eles têm alguns adversários. Cara, eu tenho que tirar um tempozinho a mais para jogar um Genshin Impact, velho. Porque o Genshin Impact é um jogo muito bom. Ah, esses caras, eles são fortes, hein? Vamos chegar aqui. Pega só no coco. Toma! Já vão me chamar aqui. Já vão me chamar aqui, nosso amigo. Eita, meu. Sai daí. Olha, galera. Vocês podem ver que está rodando bem, tá? Esse processador é bem legal, tá? Como eu falei para vocês. É um processador intermediário, mas vai dar conta de rodar os jogos tranquilos, tá? Qualidade média, alguns jogos com qualidade alta. É claro, estou testando logo o Genshin Impact aqui com as qualidades ali medianas, sabe? Medianas para alto. Então, é um jogo pesado. Até mesmo aparelhos top de linha com super processador tem queda de FPS com esse jogo porque ele é realmente muito pesado, mano. Ele já foi. Olha só os efeitos visuais estão bem legais. Você colocando tudo no médio para baixo vai rodar ainda mais liso, tá? É porque aqui a gente está no teste de jogos e o testezinho rápido de jogos aí vocês precisam ver que a qualidade desse aparelho aqui... Ó, já era. Toma! Ah, o especial eu joguei errado, mano. Toma! Fiz um tiro. Um tiro, a nada a ver. Pronto, boa. Acabou. Ganhei, mano. Vocês viram aí? Dá para rodar de boas aqui o Genshin Impact que é um jogo muito pesado e olha só o tanto que é bonito, mano. Fala aí desse tablet rodando o Genshin Impact, mano. Olha só como que fica legal, mano. Genshin Impact e nosso tabletzinho aí rodando de boas o Genshin Impact. Vamos lá para o próximo jogo. Vamos lá, galera. Estou jogando aqui a partida de Free Fire com gráfico tudo no máximo, tudo que você tem direito, tá? Eu ainda preciso me acostumar aqui com o Rude. Estou num CS ranqueado. E olha só o tamanho da tela desse tablet, mano. Eu ainda vou trazer depois uma partida ranqueada, tá? Quando eu treinar melhor aqui, estiver mais bem preparado, dá para trazer uma gameplay de qualidade para vocês, mano. Isso calma. Cadê a galera? Vou puxar aqui, né, mano? Oi, amigão. Toma aí. Boa, Jorge. Como é que a gente já começa aqui, mano? Bora. Galera, eu vou treinar nesse tablet. Eu acho que ainda hoje eu vou fazer um vídeo na ranqueada, tá? Mas eu preciso treinar ainda. Não posso só pegar aqui para jogar porque eu ainda estou errando algumas coisas, sabe? Como é que esse cara está me acertando aqui, mano? Sai fora. Não tem como esse cara estar me acertando aqui, não. Vamos lá. Vou jogar aqui nem nerd, mano. Ó. Já choquei, menino. Os caras estão ganhando? Já veio um... Ah, mano. Mentira. Eu estou me de onde, velho? Vai, mano. É tu contra tu aí. Já ouvei. É, mano. Caraca, meu. Caraca, meu. Pega... Ajuda aqui, ó. Boa, irmãozão. Calma. Derrubar. 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 Ô, tropa. Vambora. Vambora que ainda dá, mano. Calma. Boa. Boa, meu filho. Ah, eu vou, mano. Eu costumei. Ficou um tiro, mano. Um tiro. Vamos lá, galera. Para a gente encerrar aqui o vídeo com chave de ouro. Dendo aquele buiazão, tá? É a nossa primeira paixeta. Hoje está mal configurado. Não está legal, não, mano. Já era. Um caiu, já. Já vou mandar o quê? Aquela temperadazinha. Nem precisei temperar, mano. Só questão de tempo. Boa. Isso aí, mano. Boa, time. Ah, já foi, filho. Esqueceu tudo. Então, galera. Foi só para mostrar mesmo para vocês como é que está aqui. o desempenho do tablet no Free Fire com tudo no máximo. Estamos aqui agora no Asphalt 9. Então, o gráfico está tudo no máximo. Alta qualidade. Tudo que você tem direito aí. Vamos jogar aqui uma partida aqui. Para vocês verem como é que fica o Asphalt 9 com essa tela de 2K de resolução de 12 polegadas. Mano, isso aqui é quase o tamanho de um notebook, sabe, mano? Aqueles notebooks em pequeno é quase do mesmo tamanho aqui desse tablet. Então, é um tablet muito bom. É um tablet leve. Dá para você levar para viagem, trabalhar, fazer muita coisa mesmo. Então, vamos embora. Olha só aquela partinha começando aí com o gráfico em alta qualidade. Vamos ver a imagem. Olha só, cara. Olha o tamanho dessa tela, velho. Ah, para jogar isso aqui é muito bom, mano. O gráfico está no máximo, tá? Asphalt 9 aí, vocês viram. Lata qualidade. Vamos ver aqui, ó. Aquele drift. Já era, velho. Não tem para ninguém, não. Nosso Camarozão aqui é sensacional. Quase, quase. Vamos embora. Ó, os pingos de chuva, tudo sendo exibido. Cara, muito bom, mano. Muito bom para jogar, hein. Ah, eu vou perder essa coisa aqui não, mano. Vamos aí, parceiro. Vamos nessa. Vamos embora. Olha só. Olha só. Sensacional demais, galera. Como vocês puderam ver, a qualidade está muito boa. E agora eu vou tirar algumas fotos. Mostrar um pouco do sistema para vocês. Desse tablet. Sensacional. Vamos nessa. Então, galera, depois do teste de jogos, eu ia mostrar para vocês aqui rapidinho o nosso sistema, tá? Um sistema bem limpo mesmo. A Octon não mexe muito. Só manda mesmo os aplicativos essenciais para vocês. Então, pode ver aqui, ó. Só tem mesmo os aplicativos que eu instalei no meu tablet. Cara, é muito clean aqui. Bem limpo mesmo o sistema. Vocês podem ver a questão da bateria. Armazenamento 256 GB. Tela, tá? A gente realmente tem um aparelho diferenciado. Ah, a gente tem aqui, ó. A expansão de memória RAM. Vocês podem fazer aqui, tá? Então, vocês podem expandir até 24 GB de memória RAM. Então, o sistema bem limpo do tablet. O tablet é um tablet bem legal para você trabalhar, estudar, jogar. Eu recomendo muito. Agora, vamos ver a questão aí das câmeras desse tablet. Em relação às câmeras, essas aqui são as configurações da câmera do tablet. 16 MP com abertura de f2.2. A câmera frontal é 5 MP com abertura de f2.0. E aqui, a gente tem a câmera macro de 2 MP com abertura de f2.2, mano. Então, essas são as configurações aqui das câmeras do tablet. Então, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei com esse carinha aqui. E olha só. O ângulo de visão da câmera desse tablet é bem bom, porque eu estou bem perto e vocês podem ver que a qualidade é até legal. Vou até tirar uma foto aqui para vocês verem. Vamos aqui junto comigo. Em relação, assim, às câmeras. Tablet não é muito focada em câmeras, tá? O foco deles realmente não é câmera, mas para você ter uma camerazinha legal, para você fazer uma videochamada, se precisar tirar alguma foto, vocês podem ver que está bacana, tá? Aqui, câmera frontal, mano. 5 MP abertura de f2.0, mano. Cara, qualidade dessa câmera frontal? Gostei, tá? Mas 5 MP é bem... É só para vocês fazerem algumas fotinhas legais. Já a câmera principal, vou até encostar assim, deixar assim mais inclinado para não pegar reflexo. Olha só, mano. Eu curti a qualidade, hein? Eu consegui fazer algumas fotos bem legais aqui, ó. Com o globozinho que eu tenho ali, eu consegui fazer uma foto bem legal aqui. Reduzir um pouco o brilho. E olha só como é que ficou aqui a foto. Ficou bem legal. Aqui, ó. A gente tem aquele Pikachu que é bem pequenininho. Olha só aqui na câmera como é que ficou. Aqui a gente tem o Rocket, né? Rocket Raccoon dos Guardinhos da Galáxia. E olha só as fotos. Como é que ficaram. Eu espero que esteja pegando bem aí para vocês, mano. Ficou bacana as fotos. Olha só. E a foto que eu tirei aqui do meu setup, cara. Estourou um pouquinho aqui, porque estava entrando muita luz. Então, não ficou legal essa foto aqui. E aqui algumas fotos que eu tirei ali também, mano. Então, é isso aí. As câmeras em relação às câmeras do tablet. Bacana. É legal, tá? São câmeras legais. Dá para você tirar algumas fotos, caso precise. É aquela coisa. Câmera de tablet é mais para você fazer videochamada. Se precisar de alguma... Tirar alguma foto, você vai ter ali uma câmera legal. Pelo menos na principal. De modo geral, cara, curti muito esse tablet. Tablet muito bom. Vou fazer bastante setup com ele. A promoção dele vai estar na descrição. Então, aproveitem. Caso vocês estejam querendo comprar um tablet aí. Esse tablet, realmente, eu curti para caramba. É muito bom mesmo. O desempenho. Sistema operacional. O som dele é muito bom. São quatro alto-falantes. Então, são bem legais. E eu vou até mostrar para vocês agora um teste de áudio. Olha só, galera. Aqui a qualidade do áudio desse tablet, mano. São quatro alto-falantes. Então, olha aí, ó. Mano, muito bom mesmo. Muito, muito bom mesmo. Então, assim, qualidade de áudio também dele é excelente, tá? Eu gostei demais. E o ponto forte que é a tela. Tela 12 polegadas, tá? Lá no site eles falam que é uma tela 2K de resolução e é proteção. Eita, Gorilla Glass 5. Então, já pegou aí, ó. Viram aí que tem proteção aí na tela. Gorilla Corning Gorilla Glass 5. Então, a proteção dele é muito boa, tá bom? Então, resolução muito boa. Tela, realmente, é um tablet excelente. Pelo preço que ele está custando hoje, por mil reais aí, é o melhor, mano. Não tem para ninguém, tá? Então, estão aqui todas as configurações aí do tablet também para vocês que o vendedor põe lá na descrição do tablet, tá? Bom, quando você vai comprar, tem tudo direitinho aqui. São algumas das configurações que a gente tem do tablet, tá? Então, cara, excelente. Olha só o que eles já põem aí. O visual, o Android 13. E, realmente, em relação aos outros tablets, é um excelente custo-benefício. Galera, o vídeo hoje foi esse. Foi um vídeo rápido. Só mostrando mesmo o meu novo tablet, logo mais vai ter vídeo dele de teste de jogos, um setupzinho bem legal. Então, fiquem de olho no canal. Tamo junto demais. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!